E o programa do Fogaça hoje traz mais uma atração, a banda Amsterdã, do meu lado aqui o... Felipe? Tudo bom, Felipe? Bem, graças a Deus. Tudo bem, Fogaça? Tudo bem. Qual a câmera que ele olha pra lá, né? Só pra nós ficarmos aqui. A banda Amsterdã, o que é a banda Amsterdã? A banda Amsterdã hoje é um projeto musical do gênero de rap. Estamos há um ano nessa caminhada com estilo musical, porém a gente já traz uma longa história já da Amsterdã, que ela faz a produção de outros artistas aqui na nossa cidade, né? Então você que tem uma música e quer produzir... Então vocês também são a produtora também? Somos a produtora também. Produtora, gravadora... Produtora, gravadora, agenciadora... Faz tudo. Fazemos de tudo, né, Fogaça? E a banda, qual é a música de sucesso aí que vocês... já tem um CD lançado? Como que é o... A gente vai ter o nosso primeiro app, nosso primeiro CD agora em fevereiro, tá? Vamos fazer uma coletânea com cinco músicas. Vamos fazer o nosso DVD, o nosso CD físico, né, Fogaça? E aí a gente já tem também outras dez músicas para serem lançadas. O ano de 2018 vai ser um ano de lançamento, porque a gente passou o ano de 2017 nessa trajetória divulgando a banda, mostrando melhor o nosso trabalho para toda essa galera aí que curte mesmo. E esse tipo de música, rap, Rondônia, tem público? Tem sim, senhor. Inclusive o rap, ele foi o estilo musical mais aceito e mais ouvido no ano de 2017 nos Estados Unidos e crescendo também agora no Brasil. E qual é a proteção da banda? Expandir fora das fronteiras rondonienses ou com o que é a projeção da banda? Bom, Fogaça, o céu é o limite, né? E a intenção da banda, o nosso projeto, a nossa visão é poder quebrar a barreira, mostrar que a gente tem talento sim aqui em Rondônia. A gente também busca inspirar outros jovens que também queiram caminhar no meio artístico. Por isso que a gente trabalha com a produção musical, que a gente tenha essa valorização, a gente quer levar o nosso estado adiante com muita música boa. E a gente tem sim algumas músicas que a gente vai lançar agora que vai ser um grande sucesso. Uma a gente já vai cantar aqui, que é a Não Demore. A gente fez um clipe lá no Salsalito agora nesse nove de semana. Não vou dar detalhes, tá? Mas logo, logo em fevereiro todo mundo vai ficar sabendo. A gente pode divulgar aqui no programa quando estiver liberado? Com certeza. Mas pra ficar aguardando, é só curtir a nossa página do Facebook, arroba Amsterdã. Tem o nosso canal também no YouTube e agora a gente vai ter só lançamentos. Beleza. O rap é um público o quê? É um público mais jovem, mais mediano, mas o que é o público do rap hoje? O estilo musical rap hoje, ele não tem como definir uma faixa etária de idade, de fogaz, mas a maioria do público é jovem. E o melhor do rap é que ele é poesia, né? E nenhuma outra música deixa de ser uma poesia, né? E o rap, ele é o único estilo musical que se encaixa em todos os outros estilos musicais. Se eu parar pra perceber, né? Então ele atinge toda a faixa etária, ele atinge todas as idades. Nos eventos que a gente promove, a gente encontra pessoas de 18, até pessoas de 40, 50 anos, né? Que já acompanha, que gosta da banda. Então não dá pra definir. O rap, ele surgiu aonde? O que foi nos Estados Unidos que surgiu? Sim, o rap, ele começou nos Estados Unidos, né? A gente tem grandes influências ainda vivas, outras não, né? A NWA, que foi uma banda de rap que começou, que quebrou o preconceito do rap, porque o rap, ele veio de uma cultura, de uma cultura mais pobre, né? Digamos assim. Periferia mesmo, né? Periferia mesmo, né? E a gente tem os nossos exemplos brasileiros, que também não foram nenhuma estrela, né? Da elite, sucedida, vieram mesmo de favela e contavam o cotidiano, né? Mas como todo estilo musical, ele evolui, o rap, ele vem evoluindo nos últimos tempos. Tanto que a Amsterdã, ela traz o estilo musical mais melódico, mas ela tem também vários outros estilos dentro também da Amsterdã. A gente não se prende a só um estilo musical, né? A gente tem vários outros estilos. Eu estava, antes de começar a gravação aqui, ele mostrou pra gente aqui, mostrou pra mim, pra outras pessoas ali, essa música que vai ser o lançamento aqui, que vão cantar no programa. E realmente, não é meu estilo, meu estilo é outro, mas a melodia, ela é muito jovem. Realmente, ela vai, com certeza, vai sair das barreiras rondonienses e vai atingir o Brasil. Assim a gente espera, nesse momento aí que os artistas, as pessoas de Rondônia estão conseguindo passar ali daquela famosa barreira de Vilhena, né? Estão conseguindo ir embora, estão conseguindo ser estrelas aí pra todo o Brasil. A gente fica feliz também de ter a banda Amsterdã. E esperamos muito sucesso, esperamos que realmente essa apresentação que eles fazem hoje aqui, um dia, na hora que eles chegarem num programa aí, a nível nacional, falam, ó, eu estive lá em Rondônia, eu estive lá no programa do Fogaça, eu estive lá na TV Gazeta. Então, a gente fica feliz de poder estar dando esse espaço pra vocês. E sempre falo, e repito várias vezes, às vezes, até sendo repetitivo, o nosso objetivo é realmente mostrar para as pessoas o que a gente tem na Terra. O que a gente tem aqui na nossa Terra, quando eu falo Terra, eu estou falando do nosso Porto Velho, da nossa Rondônia. Porque, a cada dia que passa, os artistas locais, eles se tornam profissionais, e eles, a cada dia, estão preparando. Igual a banda Amsterdã aqui, pela fala aqui, você já vê. É uma banda que está produzida, é uma banda que está sendo gestada para fazer sucesso e para competir em qualquer lugar do Brasil. Fogaça, eu só tenho a agradecer esse espaço, esse programa do Fogaça, viu? É muito importante a gente ser valorizado, né? Porque, quando já estiver lá a nível nacional, é muito fácil todo mundo falar, nossa, é de Rondônia, né? Mas, vamos apoiar nossos artistas locais, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço para a nossa equipe aí do La Firma. São vários outros músicos também, porque a gente se une para poder promover eventos e juntar toda a cultura. A gente queria mandar um abraço também para o Bruno Fittacrep, é ele que faz toda a nossa produção audiovisual. O Rods Studio também, que tem um trabalho sensacional também para poder apresentar. Também está acompanhando a gente. Eles que fizeram a produção do clipe Não Demore, né? E a gente tem muita coisa boa para mostrar, né, Fogaça? Com certeza. E eu queria poder chamar... Mas vamos chamar a banda aqui, agora eu saio de cena, você apresenta a banda, também sai de cena e deixa eles... Ou você também faz parte da banda aqui, ou sou o empresário? Bom, eu não sou o empresário, eu sou o produtor, né? O produtor é o produtor. Eu fico de toda a parte da produção da banda mesmo. Então, vamos chamando a banda aqui, eu saio de cena, você apresenta quem é quem aqui e depois... Vamos de rap, né? Vamos lá, vamos ouvir rap. Por favor, aqui, apresentar a banda. Esse daqui é o Inácio. Satisfação, rapaziada. Esse daqui é o Deoli. E no beat tem um Edmazin. Cara fera aqui. Essa é a banda Amsterdã. Então pronto, galera? Só vai. E aí, sim, ó. E aí, vem com a Amsterdã. E aí, vem. E o tempo acaba, minha linha sem meio fascina, minha ciência joga sempre de brilho. E eu digo, véi. Enquanto eu vejo tua mão, te pego atrás, fica louco. Sussurra, não, tô tão louco. E ela diz, véi. E ela pede que eu fique só mais um pouco. Sabe que é certo, me deixa louco. Se ranço e veste para o destino, sempre dizendo que sou seu abrigo. Muito bem, mais do que bons amigos. E vem, curtir comigo. Segura minha mão. Nem nunca prossego. Tá tudo certo, então. Ela queria algo sério, eu resolvi esse caso velho. Desfrutar do infinito, solucionar mistério. Depois fica comigo, recomecei do zero. Vamos que acredito, ligados por um belo. Eu vou embora, mas sabe que eu vou voltar. E não posso deixar minhas respostas. Quero progresso também, disposição é que tem. O universo a favor e o mundo inteiro contra. Mas sempre no pedalo, dividindo as contas. E na melhor, me embalo pra ficar a pampa. Larga tudo e vem comigo só por hoje. A nossa única certeza é o que acontece. É o fim da noite, baby. Confesso que queria te levar. Ainda é tempo, podemos recomeçar. Vem não que isso seja o mais importante, mas sempre que fecha os olhos, enxerga o teu seblante, baby. E esquece do passado que o presente é nóis. Não demore muito para perceber. Só precisamos de mais um tempo a sós. Te prometo que não vai se arrepender. Esquece do passado que o presente é nóis. Não demore muito para perceber. Só precisamos de mais um tempo a sós. Te prometo que não vai se arrepender. E ela disse que não quer mais. Quando me vê sempre quer mais. E ela queria amor e agora tanto faz. Então vem comigo, deixa as vegas e vá atrás. E deixa eu te mostrar o meu mundo do jeito que nunca mostrei pra ninguém. Fica à vontade de ouvir, eu sou de uma dólar de prazer também. Eu sei que cê tem o que me faz bem. Sempre que você me abre, dá-se e dá vontade de ter mais além de uma noite só. Fique à vontade. Entre, sente, acende, brinde até mais tarde. E que hoje a noite é nossa. Então deixa se envolver, eu vou te fazer enlouquecer. Eu vou te fazer enlouquecer. Se pega comigo, eu rolê pela CIT, foi melhor que te morrer. Mói a B-Beat, eu peço que eu fique pra sempre. Leire, pra sempre. Leire, pra sempre. Leire, pra sempre. Leire, 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 leire. Esquece do passado que o presente é nóis. E não demore muito para perceber, só precisamos de mais um tempo a sóis. Te prometo que não vai se arrepender. Esquece do passado que o presente é nóis. E não demore muito para perceber, só precisamos de mais um tempo a sóis. Te prometo que não vai se arrepender. E que não vai se arrepender. É isso aí, rapaziada. Valeu, satisfação. Muito obrigado. Você está assistindo o programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Essa é a banda Mr. Dan. Banda portovelhense. Morador aqui na Zona Sul ou Zona Leste? Na verdade, eu moro no bairro Novo. No bairro Novo? Ah, é. Isso, eu sou morador da Zona Leste. É cada um para falar a verdade de uma área diferente. De uma área de cidade, né? Isso. Pelo menos aqui ninguém vai ficar reclamando. Ah, não moro no meu... Não vou lá porque não mora no meu local, né? Fica tudo mais fácil, a gente marca um ponto, cada um certo. Você é o... Sou o Deore. E você? E eu, Inácio. Inácio, quanto tempo de música? A gente, para falar a verdade, tempo de música faz bastante tempo, porque a gente se conheceu desde a época de colégio, né? A gente se conheceu quando tinha 12, agora eu estou com 22. Então, para te falar a verdade, uns 10, 9 anos de música. Já vive de música ou não? Já. A gente tocou muito na noite, né? Um tempo atrás a gente tocava na noite. A gente, hoje em dia, ganha mais dinheiro na produção do que devidamente cantando e tudo mais, né? Fazendo eventos e tudo mais. Não só cantando, porque a cena está crescendo muito, mas hoje em dia, infelizmente, ainda não dá para se viver de rap em Rondônia. Não só em Porto Velho, mas em Rondônia. Hoje, a vida do artista não é nada moleza, não, né? Quando o cara vê o jogador de futebol, do artista, do modo geral, de qualquer pessoa, o cara vê o cara rico lá, o cara cheio da grana, mas não sabe o que ele passou lá atrás, né? Verdade. Tem toda uma correria. Igual vocês, vocês estão no dia a dia, correndo atrás, buscando o espaço de vocês, mas tem muita pedra no caminho. Graças a Deus, a gente também pode contar com uma galera, uma equipe boa. Tem o nosso produtor, o Felipe, não só o nosso produtor, mas uma produção geral mesmo. Corre com a gente, não só nos eventos, mas nas viagens, desde segurança, desde a galera da foto, então é uma equipe muito boa, a gente só agradece para essa equipe, porque realmente é bem difícil correr sozinho. A galera do La Firma, salve para a galera e todos os MCs, produtor, DJ, a equipe completa que a gente faz parte, eles completam a gente, a gente completa todo mundo, entendeu? Então, a união, o rap é a união, né? Então, a gente está junto nesse coletivo La Firma para poder fazer a cena daqui para fora. A galera já está em São Paulo, até, a galera daqui que é da firma, está em São Paulo, então a gente está só fazendo pontes, entendeu? A firma é uma produtora, né? Isso, a firma, na verdade, é um coletivo. E dentro desse coletivo a gente tem fotógrafos, segurança, tem produtores, tem uma gravadora também que produzem outros MCs que era daqui, agora está em São Paulo, que é a Hit Machine, que todo mundo é parceria ali, então a gente está correndo junto para fazer a cena crescer mesmo, todo mundo sube junto. Então, essa apresentação que vocês fazem aqui vai ser uma das últimas que, pelo jeito que vocês estão... Sim, é, a gente já está... Está levantando o voo para São Paulo, né? Praticamente dia 15, agora de fevereiro, a gente está viajando, se tudo der certo. Vão de avião ou vão de ônibus ainda? De avião, de avião. Opa, então o negócio já está... Já correria, já correria, os apoiadores, e a galera toda correndo. Pode falar aos apoiadores, se vocês quiserem falar. Pode falar, pode falar, se eu puder chamar o nosso produtor de novo, porque ele está com a listinha certinha para passar. Porque às vezes, às vezes, o cara fala... Para não esquecer ninguém, né? Para ninguém ficar chateado. A lista é longa. O que que é... Agora você sai de cena aqui, que o espaço nosso aqui está pequeno aqui, ele vai falando aqui. Obrigado pela participação de vocês aí. Estamos aí. Muitas vezes, quando o cara vai no programa de televisão, ele fala quem são os seus apoiadores e aqui o espaço está aberto, tá? Não vamos... Às vezes, foi na televisão e não falou quem está apoiando. Pode falar quem está apoiando vocês aí. Queria agradecer os nossos apoiadores, né? Que é o Bruno Frita Crepe Produções, o Rod Estúdio, que é o Rodrigo, que fez umas imagens sensacionais do nosso clipe. O Rodrigo Erce? É o Rodrigo Erce. Ali é profissional. Ali é profissional. E aí a gente tem também a Hit Machine, que é uma gravadora lá em São Paulo, também um apoiador nosso. A gente tem o nosso amigo Black, que acredita no nosso projeto e está junto conosco. Grande abraço, Black. E é isso. A gente também busca apoios para poder ir agora para São Paulo, tá? Tem algumas outras coisas também que a gente não resolveu nessa... E qual o telefone que essa pessoa quiser apoiar a banda aí? Para apoiar a banda, basta ligar no 699-9356-7682. 9356-7682. Beleza, essa foi a banda Mr. Dan, produtor da banda, que deu esse recado. Obrigado aí pela... Eu que agradeço, viu, o espaço. Fogaça, estamos juntos num próximo convite, numa próxima vinda. Obrigado por receber bem todos os artistas locais, viu? Precisa mesmo dessa divulgação. A gente tem muita coisa boa aqui no nosso estado. Muitas pessoas maravilhosas, com grande talento. A gente encontra diversas na área da música. E o que falta é o espaço mesmo, tá? A gente faz o que faz, é independente para poder levar o nome adiante. E aí, com todo apoio, ele vai ser sempre bem-vindo. Então, muito obrigado, viu, seu Fogaça? Beleza. E lembrando que você está assistindo o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que se você é artista de qualquer lugar do estado de Rondônia, quiser fazer uma apresentação aqui, é só entrar em contato com o telefone que está passando aí na sua TV, ou através do WhatsApp, 999014774. Lembrando que as gravações são todas feitas durante a noite em bairros de Porto Velho e no interior do estado de Rondônia. Lembrando que no próximo mês vai ser feito duas gravações na cidade de Jiparaná e uma gravação na cidade de Ouro Preto e matérias especiais em vários municípios do interior de Rondônia. Então, entre em contato com a nossa produção para que você que é artista, você que tem algum dom, venha se apresentar aqui no programa do Fogaça. A gente volta já já com mais um bloco do programa. Você está assistindo o programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.